Salve, salve rapaziada! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou falar um pouco a respeito dos 5 piores erros na criação de tico-tico tanto na criação em casa, quanto para poder foguear tico-tico. Então rapaziada, quem gostou desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e deixa o sininho. Bom, vamos voltar, né? A série manejos para tico-tico essa semana eu vou fazer tudo para poder gravar no mínimo 3 vídeos sobre o tico-tico, sobre alimentação manejo, erros que vocês cometem então rapaziada, quem gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui like, que vale a pena e outra, essa liga aqui, tanto serve para tico-tico azulão, bigodinho, serve para qualquer pássaro, beleza? Isso aqui é erros que vocês cometem às vezes se conhecer direito o pássaro tal, então rapaziada assiste esse vídeo, que vale a pena bom, vamos lá. O primeiro erro que eu vou falar aqui é sobre a alimentação do tico-tico porque tem muita gente que não conhece a ave e adquire pela primeira vez aí rapaziada, tem gente que só coloca mistura de semente para o tico-tico mas só que o tico-tico não é igual ao coleiro aí quem não conhece, pensa que é a mesma alimentação do coleiro pega lá, bota a cimeteira é uma boa mistura de semente, mas não é assim claro, o tico-tico precisa de semente isso aí é um fato, porque tem moela e precisa de semente e também come sementes mas o tico-tico precisa de uma alimentação mais reforçada porque na natureza o tico-tico come muita proteína muito inseto ou seja, no mínimo você tem que dar uma boa estrusada para o tico-tico uma farinhada para tico-tico e uma boa mistura para tico-tico no mínimo isso é o ideal para você ter um tico-tico top mas tome cuidado porque a farinhada é mais que o ferido de canto pegou o ferido de mura corta a farinhada despostaria à vontade começou a voltar a cantar volta com a farinhada porque vale muito a pena então rapaziada quer começar a criar tico-tico não dê sua mistura de semente isso está errado o passarinho precisa de proteína beleza e também vocês podem colocar por dia até nébrio uns 3, 2, por aí que não vai fazer mal para a sua árvore beleza bom rapaziada o segundo aqui que eu vou falar é uma coisa que muitas pessoas comerem que é o que? o local da casa sim isso influencia muito para o tico-tico porque vamos supor você cria sabiá e trica-ferro onde é que vive esse passarinho? em mata mata fechada ou seja se você colocar o passarinho dentro de casa num ambiente um pouco escuro não vai fazer diferença porque essa viagem e o trica-ferro são passarei acostumados a ficar dentro da mata e dentro da mata você se conhece e sabe que é um pouco escuro já o tico-tico não tá aqui a minha feminha tico-tico é um passarinho que vive nas beiras da mata não vive dentro da mata nas beiras e outra vive mais em lugar de mata ou seja encerrado aqui onde eu moro é caatinga e a caatinga não é alta é baixa então o tico-tico fica dentro da caatinga mas não é um lugar escuro aí na sua casa você tem que procurar o melhor lugar possível que tenha claridade para esse tipo de pássaro porque o tico-tico é um passarinho que não vai bem no escuro tem que ter uma boa iluminação aqui mesmo meu criatório para vocês verem é 5 horas da tarde aqui tem duas telhas uma lâmpada aqui e outra lâmpada ali para que? para poder dar claridade para os pássaros e outra aqui é aberta vocês estão vendo aí aí aqui no meu criatório como vocês viram tem bastante iluminação isso é o ideal para tico-tico de casulão porque não são pássaros de mata fechada são pássaros de cerrado mata mais baixa beleza então rapaziada nunca deixe o tico-tico num local escuro isso vai prejudicar muito o seu pássaro outra coisa é puxar passarinho frio cara tem muita gente cometendo esse erro mas assim tem que puxar o passarinho frio isso aí é lógico mas tem muita gente cometendo erro na hora de puxar porque pega o passarinho tá frio passarinho tá gelado quer puxar o passarinho e leva pra onde tem solto isso tá muito errado porque se o seu passarinho já tá frio e você levar pra o passarinho cantando aberto só vai enfriar mais ainda o seu pássaro e quanto mais você forçar esse passarinho aonde tem passarinho fogoso é pior seu passarinho só vai correr 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 e nunca vai foguear e tem outra se o passarinho pode ser o melhor passarinho de campo se ele tiver frio e você ficar levando e ele ficar correndo o passarinho vai pegar trauma do mato quando vem um solto vai correr e você vai estragar o passarinho as vezes você tem um passarinho top mas por um vacilo você estragou o passarinho então quer passear escolha bem o local de passeio para o tipo para poder foguear depois vou fazer um vídeo o melhor local para vocês beleza acompanha o canal que vai ter dicas top vou fazer uma playlist bom rapaziada já falei da alimentação o passeio outra coisa que é muito importante é na hora de adquirir o tipo que vocês querem porque vamos supor eu crio fêmea essa fêmea aqui vou ter que adquirir um tipo para ela beleza ou seja vai ser um passarinho de fêmea vai ser um passarinho voltado para a fêmea se eu pegar um passarinho de campo e colocar na fêmea vou correr o risco de pegar esse passarinho e estragar porque depois que você pega um tico-tico em casa na fêmea dificilmente vai ficar bom no mato aí vocês tem que ver muito quando for adquirir se vocês querem passarinho para a fêmea me chamar em casa em rua essas coisas ou se vocês querem passarinho para campo se por um acaso vocês querem um passarinho para campeada não adianta adquirir tico-tico de fêmea isso é um erro muito grave já falei sobre isso até com o azulão porque muitas vezes o pessoal quer adquirir o pássaro mas só vai adquirir o pássaro errado vocês tem que saber ah, eu quero um passarinho para mato para campo não vou adquirir passarinho de fêmea porque o passarinho de fêmea não é o passarinho de campo ele é o máximo passarinho para rua se você vai para o mato o passarinho vai esfriar e outra se você quer um passarinho para a fêmea aí você tanto faz adquirir passarinho de campo ou passarinho de fêmea mas tem um porém se vocês adquirirem um passarinho de campo corre o risco desse passarinho nunca mais voltar no mato ou seja você vai adquirir um passarinho caro e vai correr o risco de estragar o passarinho com a fêmea beleza? bom rapaziada outra coisa que o pessoal comete muito o erro é levar passarinho frio para testar na casa de amigo cara se o seu passarinho está frio não leva por que? vou supor aqui onde eu moro se o meu estiver pronto e o do pessoal estiver frio ninguém pisa aqui em casa mas se o meu estiver frio e eu botar na frente da minha casa digerir chegar um e pendurar o passarinho por que? sabe que o meu passarinho está frio vai enfriar o meu passarinho mas se por acaso eu tiver um passarinho fogoso ninguém corte aí qual é o erro que muita gente comete? pega o seu passarinho está começando a querer foguear mas ainda está frio e cai na ilusão de cair na conversa de amigo o amigo manda um zague olha vai ter um passarinho de casa vem ter aquele passarinho não sei o que vem foguear aí vocês caem na ondinha pega o seu passarinho está começando a foguear leva para a casa do amigo e o seu passarinho corre e aí vai começar tudo do zero de novo esse é um erro que muita gente comete e outra vocês vai só estragar seu passarinho o seu amigo muitas vezes vai sair mandando em você e você é que sai para o besta então rapaziada seu passarinho está começando a foguear tenha paciência maneje seu passarinho sozinho quando você vê que seu passarinho está 100% essa é a hora dessas pessoas que lhe desafiam você desafiar eles e traga o seu ou se não você pega o seu passarinho leva na casa deles porque seu passarinho está pronto seu passarinho está pronto para combater então rapaziada espero ter ajudado quem gostou desse tipo de vídeo deixa aqui like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho e acompanha o canal que vai votar a série sobre tico-tico beleza e eu vou criar uma playlist com os vídeos sobre esse assunto então rapaziada valeu até o chính próximo